Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeos e Afins. Pessoal, então hoje gravando um vídeo para vocês aí dia 11 de outubro de 2018 para avisar a vocês que a loja já está aberta aí, tá? A partir de hoje a loja já está aberta. Eu não sei se esse vídeo vai agora mesmo no dia 11 ou se eu vou subir no dia 10 à noite, beleza? Mas enfim, a partir do dia 11 a loja já estará aberta. Finalizamos aí o trabalho na estrutura que havia descido por conta do peso da água, um trabalho mal feito pelo rapaz que fez anteriormente. Agora ficou zero bala, faltam só alguns ajustes, mas já temos condições de atender vocês novamente, beleza? Então venham para cá, a gente vai abrir aí a partir das 7 horas da manhã, beleza? Voltamos ao horário normal. Então a loja já está aberta, quem quiser vir na loja aí, venha. Será um grande prazer receber vocês. As promoções que nós estamos lançando na internet você também pode retirar aqui na loja. Então venha para cá, garantir aí as suas Orquídeas, os melhores Orquídeos da internet aí. Pessoal, mais uma novidade legal, tá? De semana, de segunda a sexta-feira, agora no mês de outubro exclusivamente, a loja vai ficar aberta aí até as 8 horas da noite, beleza? Então a gente vai abrir aí às 7 horas da manhã e vamos até as 8 horas da noite, agora no mês de outubro de 2018, beleza? É um teste, um novo modelo aí que a gente está testando. Caso funcione, a gente pode de repente expandir e manter esse horário aí, beleza? Então agora no mês de outubro, começando agora do dia 11, tá? Então do dia 11 agora até o final de outubro, a loja vai abrir aí às 7 da manhã e vai até as 8 horas da noite, beleza? Pessoal, mais uma novidade legal. Vocês aí que compram pela internet, que gostam de comprar pela internet, estamos aí estudando colocar novos itens no site, beleza? Outras plantas, plantas diferentes, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aí agora, beleza? Vamos, deixa eu virar a câmera aqui para poder mostrar para vocês. Pessoal, então vamos lá para as novidades. Olha aí, duas plantinhas bem legais aí, que estão entrando aí no site em fase de teste, tá? Pessoal, prestem bastante atenção nas informações do vídeo, tá ok? Para que sua planta não chegue danificada, beleza? Pessoal, primeiramente, essa daqui tem o Antúrio, tá? Tá entrando no site e também tem o Mini Lírio da Paz, beleza? Vou falar para vocês de preço, vou falar como que é enviado, mas prestem bastante atenção em todas as informações, porque isso daqui é um experimento que a loja está fazendo, não temos o costume de trabalhar com esse tipo de material, beleza? Bom, pessoal, vamos começar primeiro aqui pelo Mini Lírio da Paz, tá? Vazinho cheio, bonitinho. Estamos começando aí a mandar pela internet, tá? Olha aí a pressão, hein? R$10,00 o Lírio da Paz mandando aí pela internet, tá ok? Informações importantes. Primeiro, pessoal, recomendamos fortemente envio por Sedex, tá? A planta tem a folhagem bem sensível, bem fininha, Muito provavelmente, se você comprar por PAC, ela vai chegar danificada e no PAC a loja não dá garantia nenhuma de que chegará em bom estado, beleza? Então, recomendamos fortemente envio por Sedex, tá ok? No PAC a loja não dá garantia de entrega em bom estado. Mais uma vez, pessoal, preferencialmente por Sedex, no PAC pode chegar danificado e a loja não dá garantia caso isso aconteça. O que isso significa? Se chegar danificado, nós não enviamos outras plantas no lugar da que danificou e não devolvemos o valor pago, beleza? O cliente assume o risco de um frete long, nada mais justo. Por isso, a gente já fala no vídeo que isso pode acontecer. Ninguém tá enganando ninguém, a gente joga, a gente trabalha com muita transparência pra vocês, beleza? No Sedex vocês têm a garantia total da loja. Beleza? Então, primeira planta aí, Lírio da Paz. Mini Lírio da Paz, beleza? Vamos levantar aqui pra gente poder ver as informações certinho. Lírio, esse tá molhado. Tá molhado. Antúrio Hed, pessoal, ó, Hedio Suces, nome em inglês, R$18, tá? Identificado aí com o nome científico, digamos assim. Mesma coisa do Lírio da Paz, tá, pessoal? Recomendamos fortemente o rio por Sedex no pá que pode acontecer de danificar. A planta é muito mais sensível, tem as folhagens muito mais sensíveis do que uma orquídea, tá ok? Enviaremos com o máximo de cuidado, com toda a proteção, porém a demora no transporte pode acarretar danos às suas plantas. Beleza? Então, antúrio, mini antúrio aí, vermelho, por R$18, agora no site. Pessoal, mais uma novidade aí entrando no site de forma experimental. Calanchoi, pessoal. Calanchoi entrando no site aí de forma experimental. Primeira vez que estamos trabalhando com essa planta para envio na internet. Essa planta por si, ela já é mais resistente do que o antúrio, que o Lírio da Paz. Porém, grandes períodos podem fazer abortar a floração. Não garantimos que chegará com flores em sua casa, tá ok? Pode acontecer de chegar sem flores. E ainda assim, pessoal, tem que tomar cuidado porque muito tempo em transporte ela pode soltar as folhas, tá? A planta em si sobrevive, porém ela pode chegar com um aspecto bem feio aí para vocês. Então, essa também, assim como até nas orquídeas, recomendamos fortemente o envio por Sedex, beleza? Lá no site vamos colocar essas plantas aqui organizadas por cor. Então, você vai poder entrar lá e comprar a que você quiser, a que mais te agradar, tá ok? Precinho do Calanchoi, R$ 7,00, tá, pessoal? R$ 7,00 é o precinho do Calanchoi. Beleza? Então, bastante novidade, bastante... uma fase nova aí da loja. É isso aí, pessoal, aproveito as promoções. Lembrando que o Anturo, o livro da País e o Calanchoi, são poucas unidades, é um teste que a gente está fazendo. E eu peço, por favor, vocês que estão recebendo as plantas, que após receberem as plantas, nos mandem mensagem, nos mandem fotos para ver qual o estado que a planta chegou, para que nós possamos acompanhar aí o envio, que é totalmente diferente do envio de uma orquídea. Beleza? Então é isso aí. Então, a partir de amanhã, dia 11, a loja é aberta até mais tarde. Várias promoções rolando. Vem para cá que vale a pena. E tem mais coisa vindo, hein? Está chegando um lote de catilés com flor também, muito legal. Com certeza vocês vão gostar. Beleza, pessoal? Forte abraço. Os links para quem quiser comprar as plantas pela internet estão aqui na descrição do vídeo. É só entrar lá, clicar, escolher a sua e mandar bala. E quem quiser vir aqui na loja, vou deixar aqui embaixo também, na descrição, a localização, para vocês colocarem no GPS, que é a melhor forma de encontrar a loja. Beleza? Forte abraço. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. E até logo.